Pra fechar agora eu vou só fazer o acesso lá dentro da minha casa E a minha casinha já vai tá toda pronta Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos eu tô começando esse vídeo aqui ó, já com esse fonezão aqui no pescoço Porque hoje o vídeo nosso vai ser de gameplay Como vocês podem ver eu já tô aqui com o meu computador ligado pra jogar o Minecraft Fiz uma gambiarra aqui pra iluminação Porque infelizmente a gente não tem uma iluminação própria pra gravar games Então a gente pegou esse ring light aqui Mas vai ficar legal o vídeo galera, só confia que vai ficar muito da hora Eu convidei o Brenner e o Hugo pra gente gravar um desafio de Minecraft Quem fizer a melhor casa no Minecraft ganha mil reais Cada participante vai ter apenas 10 minutos sentados na frente do computador Pra tentar fazer a melhor casa possível No final do vídeo a produção vai escolher qual foi a casa mais bonita, qual foi a casa mais criativa, qual foi a casa mais moderna, mais chique Pra ganhar o prêmio de mil reais Antes da gente começar a fazer as nossas construções eu queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo que é muito importante 100 mil joinhas é a meta e batendo 100 mil likes eu trago mais vídeos como esse pra vocês E não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos pra vocês não perderem nenhum vídeo É vídeo todo dia que eu posto aqui no YouTube pra vocês e só se você for inscrito você vai receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Tá na descrição também o link pra vocês comprarem as roupinhas da minha loja E agora meus amigos, quem quer começar a fazer a casa? Você, eu quero ser o último Então pois é, então primeiro vai ser o Brenner, depois você e depois eu, porque eu vou ser o último Eu quero ser o último Bom gente, o Brenner vai começar a construir a casa dele aqui agora, já posicionamos a câmera Você vai ter 10 minutos pra construir a sua casinha Boa sorte meu querido amigo Seu tempo já tá valendo Não, pera aí, pera aí, calma aí, calma aí Não, 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 eu não tava sabendo Eu vou então pegar aqui alguns blocos que eu quero usar, entendeu? Que eu quero utilizar na minha casa Vou pegar aqui algumas, alguns vidros, né? Porque eu acho que vidro vai ser bem importante nesse, nesse nosso, nessa nossa construção E vou começar fazendo por aqui Vamos lá, eu não posso perder tempo Tô fazendo com esse bloco branco, galera, porque eu acho que ele é mais moderno, sabe? Vai dar um ar bem moderno pra minha casa Vamos subir aqui uma coluna Eu acho que minha casa, ela pode ter um pé direito bem amplo Pra gente ter um, um, um detalhe mais moderno também, entendeu? Ai meu do céu, esse bloco, esse bloco branco acho que foi minha melhor escolha Vamos continuar aqui, fazer a entrada da nossa casa Aqui, eu vou fazer uma, uma, uma estruturazinha aqui que é bem legal Que é assim, ó Aqui é uma entradazinha que a gente vai ter na nossa casa Aqui, eu vou fazer aqui assim, ó Pra gente já colocar a nossa porta, entendeu? Vou tirar essa estrutura que eu fiz aqui E vocês vão entender o que eu tô fazendo, galera, relaxa Já foram 3 minutos Não, mas calma aí, tá muito rápido Você tá contando rápido demais, calma aí Eu tô focando mais, galera, na parte de fora, tá? A parte de dentro a gente pode preocupar depois Tá ficando da hora, tô gostando, tô gostando do resultado Aqui agora, a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar aqui o teto, né? Barra, chão do segundo andar Vamos colocar já os vidros Esse vidro, galera, ele é um vidro diferenciado, entendeu? Pode ser que as outras participantes, eles tentem me imitar Vamos lá, vamos fazer o mais rápido possível, galera A gente não tem muito tempo, não Não pode ficar inventando muito, não Agora aqui embaixo a gente também pode colocar o vidro Só que de uma maneira diferente, entendeu? Colocamos os vidros aqui também Beleza, sem problema nenhum, ó Eu vou pegar aqui algumas colhagens assim E vou colocar bem aqui, ó Desse jeito, pra parecer que você tá entrando no mundo diferente Vem aqui, pega aqui um balde de água E colocamos aqui, ó A gente pode vir aqui Pegar esse bloco aqui, quer ver? Esse bloco, pra quem não sabe, galera Não sei se você sabe, mas ele gera uma luz Então eu colocando ele dentro da água O caminho vai ficar todo iluminado Porém, sem nenhuma luz aparente, entendeu? A gente pode inclusive pegar aqui vidro E fazer como se fosse a área da nossa casa Fazendo só uma cerquinha de vidro assim, ó Pra não ficar aquela cerca feia Então a gente cerca aqui, ó Ai meu Deus, começou a chover, galera Pera aí É, deixa eu ver Tirei a chuva Tá Aqui, galera Olha só como é que tá ficando Aqui, eu vou colocar de um modo Que a gente consiga entrar direto pra entrada da casa A gente pega agora uma pá aqui, ó Uma pá normal E faz assim, ó A gente pode fazer simplesmente uma piscina Vamos lá, galera Tá quase acabando Tá quase acabando Olha que bonitinha, galera Vou pegar uma porta bem bonita Eu acho que a porta mais bonita pra gente colocar na nossa casa Vai ser a de ferro Vamos lá, galera Só agora pra acabar com esses morcegos Vamos só terminar agora de fazer essa parede Galera, olha o que que eu fiz aqui, ó Fiz rapidinho de qualquer jeito Não precisa me zoar, tá? Mas eu fiz rapidinho só pra ter uma escadinha Pra gente ter um acesso ao andar de cima Vamos colocar aqui também, galera Um tapete com uma luz dentro Entendeu? Porque esse tapete pelo menos vai esconder nossa luz A casa não vai ficar tão escura Meu Deus, galera Eu tô ficando sem tempo Eu tô ficando sem tempo Sinceramente, eu vou ter que finalizar, galera Porque senão não vai dar tempo mais Vamos lá, vamos lá Colocar umas plantinhas aqui agora Eu devia ter colocado esse bloco aqui, ó Esse bloco, galera Pra ficar gramado Esse foi o resultado da minha casa Infelizmente, eu não pude fazer muito mais coisa Em cima, inclusive, ela só ficou vazia Mas tudo bem É uma casa que tá em construção, né? É uma casa que tá à venda sem móveis Ela não tá mobiliada Eu espero que vocês não consigam fazer uma casa melhor do que a minha Inclusive, pode fazer até do ladinho aqui, ó Porque aí vai ser meu vizinho Bom, gente É a minha vez de fazer a casa Eu não sei jogar muito bem Mas tô privilegiado Porque eu vou ser vizinho do Brenner Eu sou longe de ser bom igual a eles Mas vamos tentar, né, galera? Vamos lá, então Opa, caiu Como é que eu pego? Você vai pegar o bloco em cima dele assim, ó E aí você coloca os blocos com o botão direito, tá? O esquerdo você quebra Põe a grama aí de volta pra mim Ah, se vira aí, é a sua casa Tá sendo covardiça aqui, hein? Como é que voa? Aperta duas vezes o espaço Eles estão rindo de mim, né? Não tem problema não Eles vão ver quem que vai ser a melhor casa aqui nesse jogo Galera, eu tô meio bolado aqui Porque não tá saindo tudo dos conformes que eu queria, né? Ah, fazer o quê, né, galera? A vida é essa Vamos fazendo do jeito que dá pra fazer Meu Deus, mano Eu não sabia que era tão difícil jogar Na verdade, eu não acho que é difícil É a falta de prática que eu tô Fiz a primeira estrutura Agora, vamos fazer o quê? Vamos vir com essa estrutura até aqui pra frente Eu tô com tanta ideia legal aqui Mas a falta de prática não me deixa fazer o que eu quero Como vocês podem ver, galera É uma casa com uma estrutura mais moderna Ah, meu Deus Peraí, agora eu já aprendi como é que faz pra demolir algumas coisas Não vou fazer uma casa tão grande Vou fazer só o suficiente pra terminar Porque eu quero pelo menos acabar a minha casa, né? Um degrauzinho aqui E agora vou fazer o quê? Uma piscina Esse piso seu é feito de lã? Esse é lã? É lã Gente, isso é falta de prática Isso é falta de prática Gente, o que é isso aqui? O que é isso? Quebrou? É, aos poucos eu tô conseguindo, ó Não tá tão ruim também, não Colocar mais um vidrinho aqui também Aqui, pra ficar bonitinho Minha casinha Vamos limpar aqui Olha lá, olha lá Não queria fazer isso, olha lá Ah, não, gente Olha lá Gente, essa obra minha vai sair muito cara Toda hora eu quebro um trem Monto de novo Acabei a primeira parede! Coisa difícil é pôr vidro, né, galera? Que missãozinha difícil, viu? Mas vamos lá Vamos pôr vidro Vamos pôr vidro Vou pôr vidro em tudo Quebrou Ah, quebrei o vidro que eu não podia quebrar Ô, meu Deus Ó, só pra Só pela minha segurança Eu vou acabar essa parte de cima aqui Só pra casa não ficar sem telhado, né? Pra ele pra casa tomar um pouco de forma Quer saber? Essa casa Vai ser uma casa que tem pé direito alto Volta o vidraceiro Pra pôr vidro Na minha casa Né? É uma casa que tá Uma casa de muitos vidros Gente, eu tô pegando a manha Eu tô pegando a manha, galera Eu não acredito que eu tô pegando a manha Vamos que vamos Vamos que vamos Peraí Vamos dispersar então não Deve tá faltando alguns poucos minutos ainda Pra acabar a minha casa Então eu acho que eu vou Acelerar um pouquinho Pra acabar o meu projeto A frente da minha casa Até que ficou bonita Só que eu acho que eu não vou ter muito tempo Pra acabar ela do jeito que eu queria, não Então, agora Eu vou só fazer o mais básico Tá acabando o tempo Ai, tá acabando o tempo, galera Vou fazer só o mais básico agora Que é o quê? Fazer a iluminação da minha casa Vou pôr esse cubo aqui A tela em cima Essa é a iluminação Olha que iluminação bonita, galera Pelo que eu entendi, né? Eu acho que eu tenho que fazer um buraco aqui Porque eu quero fazer o quê? Uma piscina Bom Ah! O que eu tô fazendo? Bom, eu preciso acabar Eu preciso acabar Vamos lá Vou jogar água aqui Ó! Ó! Ah! Minha piscina Vou pôr umas luzinhas dentro da piscina, né? Ah, galera Ó, eu acho que ficou bom, viu? Essa piscina aqui na minha casa Ficou boa Vou fazer só isso aqui Pra terminar de avacalhar a minha casa um pouco Porque ela não ficou do jeito que eu queria E eu tô um pouco triste É, tá pronta a minha casa Deve estar faltando alguns segundos aí Mas tá pronto É a primeira vez que eu jogo Minecraft Tô olhando a do Brenner aqui Eu prefiro nem colocar as duas na mesma tela Porque olha isso aqui Não, olha isso, velho Ah, eu tô revoltado Eu cansei Não sei jogar não Bom, eu também não sou nenhum pro player Mas eu também não sou tão ruim que nem o Hugo, tá? Quero fazer uma casa toda de madeira Sabe? Aquelas casas... Rústicas Rústicas, isso Não vou ficar nesse modernismo que os meninos estão fazendo Não Minha casa vai ser mais simples Mas vai ser estilosa, entendeu? Começar ela aqui, ó Fazendo uma pilastra de madeira inteira Agora que as pilastras da minha casinha já estão prontas Eu vou fazer ela, ó, de madeirinha Assim, olha só que coisa mais linda, ó Vou cobrir ela toda com essa madeirinha E depois eu vou fazer nos buracos Das janelas, das portas E das outras coisas Que eu vou colocar na minha casa, ó Galera, eu tô olhando aqui Eu acho que essa madeira aqui vai combinar mais com essa tora Eu vou fazer todas as paredes de madeira E... já volto, pera aí Bom, gente, já fiz todo o quadradão de madeira que eu queria Agora eu vou fazer o quê? Os buracos da janela e da porta Prestem bem atenção A porta... Hum... O legal mesmo seria fazer uma porta grandona, galera Assim, ó Mas eu acho que não vai ter como Vai ter que ser, infelizmente, aquela porta pequenininha mesmo Mas as janelas, meus amigos As janelas a gente pode fazer grande Uma janela Duas janelas Ah, papai! A casa é ruxa, galera Mas nem tanto também Tem que ter um aproveito da luz solar, entendeu? E aqui atrás Eu acho que duas de novo também dá Igual na frente Vou agora, galera Pegar aqui a porta da minha casa Vou pegar aqui também Vidro também E, ó Coloquei a porta aqui Aquela porta robusta Colocar aqui, ó A janelinha Maravilha! Agora, eu preciso fazer o telhado O telhado eu queria fazer igual Daquelas casinhas rústicas mesmo Aquele telhado Que é meio assim Em triângulo E pra fazer isso A gente precisa de usar A escada, meus amigos O telhado É uma parte um pouco mais Trabalhosa de fazer Bem trabalhosa Na verdade Mas Vai dar certo, mano Isso aqui vai dar um trabalhão Mas aí vale a pena, mano Vão por mim Olha a ideia Tá vendo? Mais ou menos a ideia Se eu não ganhar Se eu não ganhar esse negócio aqui Vai ser roupato demais Bom, gente O telhado da minha casa Tá mais ou menos pronto Tenho agora que repetir esse processo Em todos os cantos da casa E consertar alguns errinhos Que acabaram passando Tipo esse aqui Vamos agora, meus amigos Fechar aqui o nosso telhado Pra ficar top Top, top, top Ah, sim, meus amigos Tá ficando top demais Aqui, inclusive Eu posso fazer isso aqui assim Só passei aquela janelinha Do sótão Tá ligado? Que é importante Toda casa dessas tem Deixa eu só completar agora O telhado, galera Que essa é uma parte Muito importante Bom, gente Como vocês podem ver Já acabei o telhado E decidi fazer uma varandinha Aqui pra fora Olha só Pra complementar essa varandinha, galera Eu queria dar um style Pra minha casa E aí eu decidi dar esse style Dessa forma aqui Olha só que da hora Que vai ficar, ó Vou colocar umas correntes aqui Com uma luzinha aqui E outra luzinha aqui Dessa forma a casa Começa a ter um estilo próprio Uma coisa mais bonita Posso, inclusive, mano Fazer mais iluminação Assim, ó Desse lado aqui também E desse lado aqui também Pra fechar agora Eu vou só fazer o acesso lá Dentro da minha casa E aí minha casinha já vai estar Toda pronta Eu vou fazer a divisão De madeira mesmo assim, ó A ideia da minha casa, galera É a parte interna Ter um pé direito mais alto Então, ó Eu vou fazer assim Maravilha Com acesso aqui, ó A varandinha Vamos colocar só uma cerquinha aqui Pra dar um charme a mais Na parte interna da casa Assim É, papai Precisa de alguma coisa Pra subir aqui nesse segundo andar Eu acho que eu vou fazer Um elevador Só finalizando O meu elevador aqui Galera E pronto Olha só que da hora Meu elevador, mano Basicamente Eu venho aqui Eu entro aqui E a gente sobe Uh Pra descer A gente desce aqui E cai nessa água Pra não perder dano E meus amigos Essa então É a minha casa Pronta Vamos agora Chamar a Larissa Pra ela julgar Qual das três Foi a melhor casa No final das contas Bom, gente Cheguei Tá na hora De eu julgar essas casas Você sabe que eu sou assim Expert em tudo E qualquer jogo Vamos lá A casa do Enaldo Bom, uma casa rústica, né? Grande A casa do Hugo, gente O Hugo é a maior pessoa Que eu conheço da vida Tem dois metros de altura Mas a casa dele é a menor E a do Brenner Eu já achei assim Bem moderna Tem uma piscininha ali Um negocinho Estilo que eu mais gosto Vou ter que desclassificar Um aqui de primeira E o Gão Não foi dessa vez Não, na moral Olha a minha casa Tem várias coisas legais Que eu não soube colocar Entendeu? Então aqui, ó Pera aí Você não sabe nem mexer Uh Tira a mão aí, ó Tirou tudo O vencedor É você, Brenner Mentira Ei, cheguei Sério? Não, sério, cara Você gostou Pera aí Você gostou dessa casa aqui? Essa aqui que é a minha Sinceramente Você não tá confundindo não, né? Se eu tivesse que escolher Uma dessas três casas Pra morar Seria a sua? Tô levemente inconformado Com o resultado Porque eu acho Que a minha casa rústica Merecia ter ganhado Entendeu? Reinaldo, sua casa Tá parecendo um galpão Nada disso Inclusive Eu não trabalhei Suei Pra construir uma mansão Dessas Pra não ganhar meu prêmio, não Bora? Bora, 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 bora Já adianta isso Ah, toma aí Gasta o que você quiser Aí não tem nem mil reais Mas dá pro gasto Qualquer coisa inteira do cartão Só essa carteira, Reinaldo Você sabe que já é mais de mil reais, né? E ela já é minha também Obrigado, tchau Você me deu ela Agora é minha Já que eu perdi O que eu vou fazer? Vou sentar aqui na frente do meu computador E vou jogar mais um pouquinho Pra ver se eu melhoro E da próxima vez eu venço Deixa o like se você gostou do vídeo E se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra você não perder os próximos vídeos É vídeo todo dia que eu posto aqui pra vocês E não se esqueça também de me seguir em todas as redes sociais, galera Tem Instagram, TikTok, Twitter É TweetTV Então me siga no Facebook mais direto E o canal dos meus amigos também estão aqui na descrição Pra vocês conferirem É isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E... BÁ E... 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 Obrigado.